Quando a manhã durar O dobro do tempo Quando a noite tem O tamanho certo Desculpa aí a demora Acabei de acordar A noite foi longe Fui dormir de manhã Preciso de meia hora Vou comprar umas brejas Logo mais tamo aí Voltar dia da hora Acabei de sair Me espera Me espera Quando a manhã durar O dobro do tempo Quando a noite tem O tamanho certo Pegando a marginal A fumaça pro ar Com a mare do lado Hoje vou bagunçar Aproveitar a vida Agora sou patrinha Agora sou patrinha e vinte O fio vai colar Luciano e a japa A Daniel tá subindo Ali vai também Mais tarde tem show Enxergar 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 De fora Sua própria loucura O pico já tá lotado Hoje é festival Quando a história Quando a história de verdade Com o discurso afiado Sei que vai ser foda Nossa vida é assim É legal pra caralho Mas nunca foi fácil Temos altos e baixos Não deixe passar Talvez desista amanhã Enxergar De fora Sua própria loucura Ver de fora Sua própria loucura Quando a manhã Quando a manhã durará O tomo do tempo Quando a noite tem O tamanho certo Quando a manhã durará O tomo do tempo O tomo do tempo